Ooooooo! Estamos começando o Slime Show! Malandro, que saudade que eu tava de fazer esse programa! Agora teremos slime a cada 15 dias! E hoje eu vou entrevistar mais um apoiador aqui da Craft Studios! O nosso grande amigo Poké! Então não sai daí que na cabocla a gente volta! Uoooooo! Estamos de volta! Um velhote meio surdo entrou na sala de espera num consultório médico, né? Aí chegou lá, se aproximou da recepção, tinha uma menina... Veio ela... Bom dia, senhor! Qual o seu problema? O meu problema é no pau, moço! O recepcionista ficou puta, né? O senhor não devia dizer essas coisas numa sala de espera cheia de gente? Causa o embaraço de todos os clientes, o senhor é maluco! Devia ter dito que tava com problema na orelha, por exemplo! E depois falar a verdade pro doutor lá dentro do consultório! Aí o homem, né? Pô, saiu todo sem graça da sala! Esperou alguns instantes assim, né? Pra dar uma disfarçada! Depois entrou! Aí a recepcionista, pô, deu uma risadinha pra ele, né? Sim, pode falar, senhor! Então, eu tô com um problema na minha orelha! Aí a mulher toda feliz, né? Pô, o cara entendeu, pô, a aprovação, né? Toda... E qual é o problema na sua orelha, senhor? Arde pra c****** quando eu mijo! Esse é dos meus! Ai, ai, ai! E é nesse ritmo que eu chamo ele, que veio lá de Minas pra dar essa entrevista pra mim aqui em Mindhwood! Vem pra cá, Poki! E aí, Poki! Fico feliz você tá aqui comigo me concedendo essa entrevista, cara! E eu que agradeço, cara! Muito obrigado por ter me chamado! Pô, cara! Valeu mesmo! Pô, eu tenho que começar com uma pergunta básica! Por que Poki? Cara, há muito tempo atrás eu jogava Mu! E aí, eu tinha esse nome de Poki! E aí, quando eu fui criar o canal, eu pensei, cara, qual o nome eu coloco? E aí, eu pensei, pô, vou colocar Poki, porque era o meu nick no jogo, né? E aí, foi por causa disso! E por que que você entrou nesse mundo do YouTube, cara? Como é que começou a surgir essas paradas? Então, cara, eu sempre tive o sonho de ser um YouTuber! Eu assisti o Venom, o Monarca, eu assisti a todos eles, né? Aham! E aí, eu criei o meu canal! E eu fui postando meus vídeos e tals, porém, não tinha dado tanto resultado assim! Aí, eu conheci o Rezende! E eu conheci ele pelo Twitter, ele tava precisando de ajuda com mods e tals! E aí, eu ajudei ele, ele me chamou pra participar de um vídeo! Aí, eu fui participando e meu canal foi crescendo e acabou virando o que é hoje! Que é o maior trabalho! Que maneiro, cara! De verdade! E eu acompanho os teus vídeos, eu vejo que você trola algumas pessoas, né? Já trolou namorada, já trolou irmã, um monte de coisa! E, cara, a gente viu que sua irmã, ela divulgou teu WhatsApp, cara! Deu algum muito problema? Muita fã doida correndo atrás de tua? Meu Deus, eu não tenho noção, cara! Foi muita gente mesmo que me chamou! Tanto é que no meu celular tinha, tipo, acho que uns 3 mil contatos bloqueados! É, porque eu não tenho como responder todo mundo! E eu não conseguia nem responder minha mãe! Então, ficou muito difícil aí, eu tive que bloquear, infelizmente, os inscritos, cara! Caraca! É, muito filha da mãe, ela! Qual que tu considera a mais divertida? Aquela que tu considera, caramba, meu irmão! Essa passou dos limites! Cara, eu tenho duas que é pau a pau, velho! Que é uma que eu trollei a minha amiga, né? E eu liguei pra ela e falei que eu gostava dela, que eu era apaixonado por ela! E ela colocou até a mãe dela pra falar comigo! E eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? Caraca, zoando até a mãe dela! E a outra foi a que eu trollei a minha namorada, porque eu pedi ela em namoro um dia depois do dia 1 de abril! E aí eu liguei pra ela e falei que era o dia 2! E ela, cara, ela mandou ir pra aquele lugar no meio do vídeo, sério! Tipo, meu Deus! Você tem muita série no teu canal, cara! Como é que funciona essa ideia de criação, essa ideia de roteiro? Como é que funciona isso tudo? Cara, então, na maioria das vezes, assim... Quando eu vou no banheiro defecar, né? Eu sento lá e acaba vindo assim... As melhores ideias surgem assim! É óbvio! A maioria das melhores ideias do meu canal, no caso, férias escolares, vida de criança, eu estava defecando... E aí... Eu pensei e o roteiro eu não tenho! Eu sento na frente do computador e eu penso, o que que eu vou fazer hoje? Aí vamos pro... Ah, vamos no parque aquático! Aí eu acho o mapa do parque aquático, chamo alguns amigos meus e a gente vai improvisando o vídeo inteiro! Basicamente isso! O único que tem um roteiro, mais ou menos, é a vida policial! Sim, sim! Que é tipo assim, a gente sabe o começo, o meio e o fim, o que vai acontecer! Então, é mais ou menos isso! Como é que tua família começou a te dar apoio nesse trabalho no YouTube? Então, inicialmente, todo mundo falou pra mim parar! Porque falavam que não dava futuro e sei lá do que... Porque todo mundo sempre tem aquele preconceito, entre aspas, ali, né? Contra os... Esse trabalho! E aí... No segundo ou terceiro mês de canal, eu já parei a escola! Porque eu não tava conseguindo conciliar as coisas! Tipo, o YouTube e tal! Se eu vi que eu ia reprovar na escola, então eu saí da escola! Aí foi aí que todo mundo começou a falar, 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 falar! Mas aí o canal foi crescendo mais! E vizinhos, primos, todas as pessoas começaram a me conhecer mesmo, né? Mais crianças e... E aí eles viram que realmente era o que eu queria fazer e que dava pra mim viver disso! Então... Pô, que maravilha! Aí começaram a me apoiar! Como é que tu lida com isso, cara? Muita gente querendo saber quem é você! Saber de tudo! Paparazzos e tudo mais! Então, cara... Eu até hoje não sei lidar com isso! Quando eu fui na BGS pela primeira vez... Nossa! Eu fiquei, tipo, muito de cara! Porque eu nunca tive tanto contato assim com fãs! Na hora que eu cheguei lá e eu vi aquela multidão e eu fiquei... Meu Deus! É essas pessoas que assistem meu vídeo! Aí você... Tipo, você para de imaginar os números lá! Que você viu os números do vídeo! Vamos supor, 50 mil visualizações! Aí ali você consegue imaginar o que é aquilo, entendeu? Sim! É uma coisa difícil de explicar, mas é incrível, cara! Sério! Então, pô! Aqui essa parte do programa a gente vai fazer diferente! Vamos fazer um jogo pra descontrair um pouco aqui a entrevista! Apesar de que eu acho que já tá bem descontraído, né? Então, vamos lá! São cinco palavras relacionadas ao Minecraft! E você tem que acertar as cinco em um minuto! Vamos ver o tempo aí pra ver o ranking! Como é que vai ser isso aí! Beleza! E aí eu vou dizer uma palavra! E você tenta acertar baseado nessa informação que eu tô te dando! Quando você não souber a palavra, você pode falar pula! Aí a gente pula pra próxima, beleza? Beleza! Então, vamos lá! É... Teleporte! TP! É... Personagem! Steve! Minecraft! Boco! Ladrão! Seeker! Quer pular? Pula! Vermelho! É... Woo! É... Blanco! É... É... Caraca! Até eu tô volando! Pera aí, porra! Para o tempo lá, Bruno! Pera aí! É... Ligação! Pula! Pula! É... É... Lenda! Ed O'Brien! Acertou! Inferno! É... Acertou! Personagem! Alex! Sei! Outro! Steve! Acertou! Vou voltar agora! 49 segundos! É... É... Música! Cara! Dá medo! Enderman! Acertou! Acabou o tempo! Um minuto! É... É difícil! Pô! Foi muito alegre! Enfim! Pog! Foi muito legal ter você aqui! Valeu mesmo pela participação! Espero te ver aqui novamente, hein! Eu que agradeço! Muito obrigado! Pô! Eu também gostei, galera! Agora diz aí nos comentários quem você gostaria de ser entrevistado aqui no Slimer Show! Então nos vemos no próximo programa! Nesse mesmo horário e nesse mesmo canal! Um beijo do Lodo! Uoooooooooo!